Não vou me exagerar também, né? É o chapéu, é o chapéu É o chapéu, oi 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 gorda É o boné, deixa a pegar Dá até uma birra com boné e chapéu E aí gorda? É sacanagem, joga na minha boca Joga pra me pegar aqui, joga pra me pegar, né? Que dificuldade pra comer, né? Um gole inteiro, né? É bonito que parece que é pintado, né? É lindo demais É que é seu boné, deixa Eu nunca tinha visto assim É seu olho, deixa Pedro, olha o olho lá Tem o oio, gorda Tem o oio, gorda Não tem o oio hoje não, gorda Não Tem o oio, gorda Não, gorda A Chibá é o meu que tava ouvindo A Chibá é o meu que tava ouvindo Pode levar pra cima A chibá é a chibá é a chibá É que ela tá agitada Vamos indo, pessoal Tchau Obrigado, hein?